Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo dos contratos em espécie no meu amado direito civil. Vamos nesta aula então falarmos um pouco sobre o contrato de depósito. Lembrando que nós estamos estudando cada uma das 23 espécies de contrato que estão disciplinadas pelo Código Civil e por isso então são chamados de contratos nominados e típicos, ou seja, além das regras gerais que nós estudamos lá quando se trata da parte geral dos contratos, nós também temos regras especiais dependendo da manifestação da vontade das partes. Claro que nós precisamos lembrar também que o contrato ele é um acordo de vontades e há uma autonomia da vontade, porém em cada um desses contratos que nós estamos estudando também estamos vendo algumas regras que são regras de ordem pública, ou seja, são efeitos que não podem ser modificados ainda que a vontade das partes assim o fizesse. Bom, o contrato de depósito ele é um contrato que acontece também com uma certa frequência no nosso dia a dia, não de forma incomum, nós estamos às vezes diante de um contrato de depósito, por exemplo, quando nós vamos a uma loja ou a um supermercado e que nós chegamos com sacolas, então há obrigatoriedade de gente depositar aquelas sacolas, né, no chamado guarda volumes, por exemplo, então nós estamos fazendo um contrato de depósito, ou às vezes eu não tenho lugar para guardar um bem meu, então eu peço para que alguém assim o faça. Então o contrato de depósito eu preciso estar bastante atento, por quê? Porque também neste caso a tradição, ela precisa ser ou ter uma característica especial no sentido de que o depositário irá receber a coisa com a obrigação de restituir, só que ao ele receber a coisa com a obrigação de restituir, eu assemelho muito o contrato de depósito com o contrato de comodato e com o contrato de locação e nós veremos o que fará com que isso diferenciará, né, o contrato de depósito com locação e comodato. Então vamos imaginar aqui que a a nossa personagem, a Cíntia, ela resolva tirar aí um ano para viajar, então ela escolhe, né, abandonar o seu emprego, por exemplo, por um ano e realizar uma viagem internacional. Porém, a Cíntia, ela mora de aluguel, então ela loca um imóvel, um apartamento e ela possui imóveis ou ela possui um veículo. Então ela não querendo se desfazer desta coisa, não querendo então deixar de ser proprietária, ela pode então, por exemplo, com relação aos móveis, guardar estes móveis num guarda volumes, né, num local apropriado para a guarda desses móveis, num espaço apropriado para a guarda desses móveis, ou vamos imaginar aqui que no caso de um veículo, né, ela é proprietária desse veículo e ela não quer então, se desfazer da propriedade desse veículo. Então, neste caso, a Cíntia, ela pode escolher uma pessoa chamada depositária, esse depositário, no caso, João, assumirá a responsabilidade de guardar, prestem bem atenção, guardar o veículo da Cíntia e, quando solicitado, deverá restituí-lo assim como o recebeu. Percebam que João, ele terá incumbência de guardar. Na locação, eu recebo a coisa para usar e depois devolver. No comodato, eu também recebo a coisa para usar e depois devolver. Aqui, não, aqui ele recebe a coisa para guardar e esse é o objetivo e, na tradição, essa deve ser a intenção, então, do depositante. Então, primeira coisa, o contrato de depósito é aquele que tem como objetivo a guarda do bem. Esse bem, ele precisa ser, então, protegido, guardado, colocado no local próprio, para quando dá vontade, então, do depositante, ser devolvido pelo depositário. Aqui, também, no caso da convenção ou do acordo de vontades, eu preciso entender que só o acordo de vontades não é suficiente para gerar os efeitos necessários para esse contrato. É necessário para, ou como condição de validade deste contrato, a própria tradição da coisa. Então, quando a Cíntia pediu para o João, para ele guardar o carro, só a conversa entre eles não gera qualquer tipo de obrigação. O que que há a ser feito? Além dessa conversa, que a Cíntia pegue o veículo e entregue o veículo nas mãos do João. Deste momento em diante, nós temos um contrato de depósito. Deste momento em diante, o contrato, ele gera efeitos jurídicos. Outra característica importantíssima é que depósito, como regra geral, só existe de bens móveis. Porém, nós verificaremos que existe um depósito chamado depósito legal, em que pode, sim, um juiz nomear alguém como depositário de um imóvel e já falamos disso. Outra característica é, então, quando ao final do prazo, ou quando solicitado pelo depositante, haverá aí a obrigação, então, desse depositário devolver a coisa. Há ainda, neste caso, uma outra característica que talvez esteja um pouco ultrapassada, que é a gratuidade do contrato, ou seja, depositante, ele não terá nenhum tipo de ônus em decorrência do contrato de depósito. O depositário guardará a coisa de forma gratuita e, então, quando solicitado, deverá devolver esta coisa. Porém, hoje em dia, nós vemos que esse tipo de depósito, ele está um pouquinho ultrapassado, porque ninguém quer assumir a responsabilidade por guardar uma coisa sem ter nenhum benefício em troca, sem ter nenhuma contraprestação. Então, o que mais caracteriza a situação aqui do depósito é, então, essa contraprestação que é cobrada pelo depositário, até por conta da sua responsabilidade. E aí é que a gente precisa entender que, quando há essa cobrança por parte do depositário, pode ser que nós estejamos diante de um contrato de depósito que é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, esses espaços que existem, principalmente nos grandes centros, em que eu alugo um box desse para guardar coisas, para guardar bens que eu não tenho onde guardar. É claro que, nesse caso, essa edificação foi criada para isso, há uma exploração econômica, então, o fornecedor fornece o serviço de guardar a coisa, mas ele ganha em razão disso. Se ele ganha em razão disso, é óbvio que nós estamos aí diante de um contrato de Código de Defesa do Consumidor. Mas nada impede que uma pessoa que não faz de forma rotineira, uma pessoa que não faz esse tipo de cobrança como seu meio de vida, também possa sim cobrar e nós não estaríamos aí desvirtuando o contrato de depósito. Bom, agora nós precisamos falar a respeito de algumas espécies de depósito. Então, o depósito pode ser voluntário ou necessário e o depósito necessário pode ser legal ou miserável. Então, o que é o contrato de depósito voluntário? O contrato de depósito voluntário é aquele, então, que o depositante, precisando ou tendo necessidade de guardar algo, ele resolve e procura um depositário para que, assim, o faça. Esse depositário, então, assume, neste momento, a obrigação de restituir a coisa e também ele pode, como contraprestação da sua responsabilidade, requerer o pagamento de um valor. Mesmo que de forma gratuita, pode ser que, no decorrer do cumprimento desse contrato ou para a guarda deste bem, desta coisa, o depositário, ele tenha despesas. Então, vamos imaginar que eu comprei ou ganhei um cavalo de presente. Eu não tenho onde deixar esse cavalo, mas eu tenho um amigo e o amigo tem uma propriedade e ele me empresta, ou seja, ele cede, ele diz que eu posso, então, guardar esse meu animal lá na sua propriedade rural e que eu não preciso pagar nada em troca. Então, eu tenho um contrato de depósito, nesse caso, um dos casos. Poderia ser locação, como se fosse, por exemplo, o aluguel daquele espaço, então, eu poderia utilizar aquele espaço. Não, neste caso, a pessoa vai guardar o animal para mim e ele pode ter despesas para guardar este animal, alimentação desse animal, às vezes ele precisa, por exemplo, de serviços veterinários. Então, se ele tiver despesas em razão deste contrato, então, ele terá, sim, direito à restituição dessas despesas. O depósito necessário, ele é um depósito, então, que eu não tenho a liberdade que existe no contrato voluntário. E, às vezes, essa liberdade é a própria motivação do contrato de depósito. Às vezes, o depósito existe não porque eu quis, mas porque houve, por exemplo, uma ordem judicial para isso. Ou, às vezes, até teve a possibilidade aí, não houve intervenção judicial para isso, mas eu não tive liberdade para escolher quem vai guardar o objeto para mim. Então, em razão disso, a gente chama de depósito necessário, que é quando eu tenho aquela autonomia da vontade lá do depósito voluntário, mais limitada e, então, por conta disso, eu sofra essas restrições. Então, eu tenho o depósito legal, eu tenho o depósito miserável e eu tenho o depósito de hospedeiro. O depósito legal, ele é quando, por um ato judicial, o juiz determina que a coisa, o bem, precisam ficar, então, guardados ou sob guarda de alguém. Então, quando a gente fala de depósito legal, é muito comum, por exemplo, quando o juiz, ele determina a penhora de um bem e esse bem, ele precisa ficar guardado. Só que ficar guardado, muitas vezes, não incide em buscar ou apreender aquela coisa e colocar num depósito. Ficar guardado significa que eu deixo com que o bem, momentaneamente, permaneça nas mãos do devedor. O devedor vai ter que guardar aquela coisa até que o processo decida se a coisa vai para a arrematação ou se a coisa será adjudicada ou se o devedor pagará pela sua dívida. Então, neste ato, o oficial de justiça, ele nomeia um depositário, ele identifica quem ficará, então, responsável por guardar essa coisa. Então, nós estamos diante do que a gente chama de depósito legal. E é aqui que pode haver, por exemplo, o depósito de coisa imóvel. Então, eu penhoro uma casa e determino que o dono daquela casa fique como depositário daquela casa até que se decida pela venda, expropriação ou o próprio pagamento da dívida decorrente, então, aí desse processo que ensejou o depósito legal. Uma peculiaridade ou uma informação muito importante que a gente tem para falar dentro desse momento é que houve uma época em que quando havia a identificação do depositário então, esse depositário, ele tinha que guardar a coisa então, por exemplo, eu devo então, eu não pago o veículo da minha propriedade é penhorado só que não é expropriado não é vendido ainda por quê? Porque eu ainda preciso seguir todo o procedimento legal nessa ação então, o oficial de justiça me identifica como depositário eu vou ter que ficar como depositário desse bem vou ter que guardar este bem até que se decida, então, pelo destino deste bem A Constituição Federal, ela determinava que o depositário infiel ou seja, aquele que tinha a obrigação legal de guardar e não guardasse a coisa ele poderia ser preso então, havia duas formas de prisão civil estabelecidas no nosso ordenamento jurídico a prisão por pensão alimentícia que se mantém até hoje e a prisão por depositário infiel então, exemplo uma vez, uma cliente minha ela teve uma televisão penhorada num processo que ela devia para o poder público acerca de ônus, né, decorrentes da própria propriedade de um imóvel, então, havendo ali a penhora dessa televisão ela simplesmente ignorou o fato de que ela deveria guardar a coisa e ela vendeu a televisão sem que antes pudesse haver aí a possibilidade de decisão judicial com relação a essa televisão e aí, então, o credor ele pediu a diligência de um oficial de justiça para verificar se essa televisão estava bem guardada como deveria e aí, então, foi informado que não que, na verdade, ela tinha vendido a televisão ou seja, ela não guardou como ela deveria nesse caso, o oficial de justiça informou o juiz que a considerou como depositário infiel e decretou a sua prisão isso era possível com base, então, aí no que determinava o inciso 67 do artigo 5º da Constituição Federal porém, nós temos atualmente uma súmula do STF que é a súmula 25 dizendo que a prisão do depositário infiel ela é ilícita então, atualmente nós só temos a prisão por pensão alimentícia então, aquele que recebe o dever legal de guardar a coisa e não guarda sofre consequências mas não mais de caráter de restrição da sua liberdade bom, continuando o depósito necessário ele ainda pode ser miserável o que é o depósito miserável? é quando, diante de uma calamidade pública diante, então, de uma situação gravíssima eu, imprimido de extrema necessidade eu entrego uma coisa que é minha nas mãos de uma pessoa que talvez eu nem conheça para que ela aguarde então, eu coloquei para vocês aí o exemplo de uma enchente então, para salvar o meu bem para salvar a coisa eu nem escolho quem vai guardar isso para mim nem escolho quem é talvez nem conheça a pessoa mas eu simplesmente a entrego nas mãos dessa pessoa para que ela aguarde então, percebam que aqui também aquela liberdade ela fica descaracterizada porque eu não tenho liberdade ou tempo para escolher quem vai guardar então, eu estou diante do depósito miserável e o depósito do hospedeiro é aquele depósito oferecido então, por exemplo por escolas, igrejas teatros em que eu posso guardar as minhas coisas quando, por exemplo eu vou frequentar esses ambientes então, numa escola ou guarda volumes os armários de um hospital então, nesse caso eu guardando as minhas coisas tanto a escola quanto o hospital quanto o internato têm responsabilidade assumem responsabilidades pelo perecimento ou deterioração destas coisas então, é preciso ficar claro que às vezes não tem relação de consumo mas pelo simples oferecimento de guarda deste local desta coisa então, há sim responsabilidade do depositário em relação ao perecimento e deterioração da coisa e o depósito irregular ele é chamado de irregular porque normalmente o depósito ele acontece em relação a coisas infungíveis ou seja eu entrego uma coisa que precisa ser exatamente aquela que será devolvida ao final deste contrato agora pode haver depósito de bens infungíveis de bens fungíveis desculpe pode haver depósito de bens fungíveis pode tá desde que fique convencionado e caracterizado então sobre a fungibilidade do objeto e que quando o depositante solicitar o depositário devolverá outra coisa na mesma quantidade na mesma qualidade no mesmo gênero encerramos então o estudo do contrato de depósito continuo à disposição de vocês para qualquer dúvida se você gostou desse vídeo dê um like comente indique aos seus colegas deem sugestões que eu estou à disposição de vocês espero que fiquem bem fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima